A gente vai estar tentando fazer o modo 1 e o meu telefone de modo... ... para a gente utilizar esse modo... ... para a gente utilizar esses settings... ... para a gente utilizar essa... ... janela aqui... ... e depois tem que sair de novo... ... para poder... ... ter efeito... ... o modo foi complicado... ... foi só para pegar um ativo... ... é muito chato substituir todas as frases... ... e... ... todas as frases escritas e faladas no jogo... ... do DroglJug... ... é muito chato... ... vamos lá... ... DroglJug... ... a gente vai botar esse modo inventório... ... com... ... Scrawl... ... Caminhon... ...ory guten... ... eu recomendo todo mundo ir passeando o Masterpad... ... clicando nas frases... ... as opções também a gente nem vai ter ideia do que estão falando... ...과�ow... ... os impostos... ... clica do 코ço com direito... ... para exame doLine... Eu tenho a minha má ideia do que são essas opções faz tempo no jogo. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Deixa eu ajeitar um pouquinho complicado. Vamos lá. Agora tem que examinar o lado direito. Pega com o esquerdo. Abre o inventário. Usa o esquerdo para juntar os dois itens. Bota esse botão aqui. E aperta esse botão. Essa foi a introdução do jogo. Tutorial. Ia ser muito escroto se ele substituísse para o escroto. Substituir na música também. É recomendado quando vocês estarem fazendo esse modo para pegar o ativo. E vocês tentem. O primeiro é que eu digo. O pessoal fala de iniciar um jogo. Veja o estilo do tutorial. E carregar um save logo no final. Com o Drogo Jog ativado. Dizem que pode funcionar. Mas um monte de gente disse que não. Para mim não funcionou. Então. Vou tentar bem no zero também. Para ser um pouco hardcore. No estilo. Estou tentando dividir também os vídeos e episódios. Tá bom gente? Esse foi o tutorial. Daqui a pouco a gente vai dar entrada aí no primeiro capítulo. Tchau. Tchau.